Então, o braço social da FCB Trimania também chegou aqui em Tubarão, no bairro Oficinas. E aonde? Na querida instituição Centro de Educação Especial Vida e Arte, contemplada em mais um edital. Vamos conhecer um pouquinho, vamos ver como é que está essa linda casa? A Associação Vida e Arte é uma instituição sem fins lucrativos de caráter assistencial, educacional e de saúde, que atende alunos de 0 a 60 anos. Localizada no bairro Oficinas da cidade de Tubarão, ela foi fundada em 2001 por pais com filhos com deficiência intelectual. Todos os atendimentos oferecidos por profissionais são gratuitos. Mas para manter todo esse projeto, a associação conta com doações e parcerias com a iniciativa privada, como a participação nos editais da FCB Trimania. Gostaria de agradecer a Trimania, a FCB. Esse é o nosso quinto edital e com ele a gente conseguiu a ampliação das nossas novas salas. Conseguimos zerar a nossa fila de espera e hoje conseguimos atender 48 alunos pequenos e 100 alunos matriculados na instituição. Cada projeto aprovado é uma vitória para a nossa instituição. Inclusive a primeira, a gente lembra, foi a Mala Mágica, que foi um sucesso por saírem instrumentos musicais da mala e as crianças adoraram. É um edital fácil e a gente consegue fazer e receber os resultados rapidinho. Porque a gente faz o edital e em dois meses já recebe o recurso. Gostaríamos de fazer um apelo para continuar comprando a Trimania, porque esse dinheiro volta para as instituições, que precisam muito da ajuda de todos. Isso é muito gratificante para a escola, para a gente ver muito o trabalho dos pais, dos alunos. A necessidade realmente é muito grande, então a gente fica muito feliz. Obrigada a você que compra a Trimania e ajuda a Associação Vida e Arte aqui na cidade de Tubarão.